Olá, criaturas noturnas. Eu resolvi fazer uma stream meio surpresa, meio do nada, e trabalhar numa das minhas pinturas pessoais por um tempinho antes de dormir. Tá uma coisa bem na surdina, não tô avisando ninguém, não divulguei em nenhum lugar, então provavelmente quem for assistir isso aqui vai ser pelo link quando tiver terminado mesmo. São 3h40 da manhã. Eu resolvi fazer uma stream meio surpresa. Fim de semana passada, deixa eu só corrigir o áudio aqui. É uma coisa bem na surdina, não tô avisando ninguém. Fim de semana passada, eu tinha gravado uma stream de Borderlands 2 com uns amigos, e meu áudio estava ruim, mas eu acho que agora eu consegui consertar. Aproveito e deixo isso como um teste. Deixa eu arrumar as janelinhas e vamos lá. Isso aqui na tela, deixa eu ver se... Acho que não vai aparecer. Mas eu estou usando fotos de referências com pessoas e iluminação a velas. Porque senão a gente cria iluminações meio aleatórias. E não dá muito certo. Ah, apareceu aqui no stream. Dá pra ver a referência. Vamos ver os viewers. Pop out. Legal uma musiquinha, né? Eu vou pôr Akira Yamaoka. Ele é responsável pelas trilhas de muitos games, mas eu conheci pelo Silent Hill. Um... Amém. Herzlich willkommen. Ich bin Akira Yamaoka von der Future List Partei. Ausgestattet mit juridischer Power, um ihr Leben besser zu gestalten. Ich bin Akira Yamaoka. Als Präsident der Future List Partei, Akira Yamaoka, Eu vou te dar para todos os seus atingidos. Eu vou te dar a vida em movimento, para uma maior equipe de votos e nos nossos inimigos. Para uma melhor a futuro. FUTURLIST PARTEI. Em equipe com a mãe da natureza. FUTURLIST PARTEI. Mude a gente com a gente. FUTURLIST PARTEI. Eu agradeço pela sua ajuda. Eu sou Akira Janouka. Aqui é Lama Oca. A iluminação de vela no nariz é um mistério. Mas quando a gente fica muito presa, num só detalhe por muito tempo e vê que não tá dançando, é melhor eu buscar mais referências ou focar no resto dos dois. Ok, vamos ver o que mais existe. O que mais existe? 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 Tá melhor assim, com a música mais baixinha ou baixo mais? Não, 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 não. . . . . . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O Matheus está falando aqui no chat Que Às vezes como designer Uma das maiores dificuldades que a gente tem É desenhar e perspectiva E é verdade mesmo Porque eu lembro que no primeiro ano de faculdade A gente tinha muita aula de desenho E era uma das coisas que Todo mundo mais quebrava a cara Porque mesmo sabendo desenhar Tinha muita gente que estava com vício E a professora tentava enfatizar muito Que desenhar é mais sobre observação Do que sobre você já estar ali com uma técnica Você já saber ter algum dom Olhar para uma coisa E desenhar o que você está vendo E não o que o seu cérebro acha que está vendo É muito difícil Aí o Matheus está falando que prefere o 3D Porque lá já tem a perspectiva E é verdade Inclusive muitos artistas que fazem concepts Eles apelam para o 3D Para já ter as bases ali De uma perspectiva de um cenário De um personagem Nem que seja um modelo Não sei lá No Google Render Porque fazer a mão mesmo Tem que ter um olho bem Bem a cara Existem umas brushes para Photoshop Também que dão uma ajudada Acho que eu tenho alguma aqui Deixa eu ver Tenho Eu não lembro Onde eu encontrei Eu acho que o Mark Simonetti Usa esse tipo de brush Ele faz capas de livros de fantasia Ele fez acho que o As capas do Discworld Por exemplo E ele joga Uma grade dessas Deixa eu ver se eu Consigo mostrar aqui Que lugar mais estranho Enfim Vou mostrar aqui mesmo Ele joga isso No começo da imagem Já está quase com o cenário pronto Aí ele vai desenhando Por Por essas grades Olhando parece fácil Você já imagina Até a cena acontecendo Mas na hora que a gente Vai posicionar tudo E a gente percebe Que cada objeto separado Cada pessoa Vai ter a sua própria A sua própria grade também E está em relação Com o resto Aí a coisa começa a complicar Mas é É muito bom praticar Esse tipo de coisa Parece que cedo ou tarde A gente tem que enfrentar Sabe A gente tem que enfrentar A gente tem que enfrentar A gente tem que enfrentar É E é Para achar Essas grades Sei lá Perspective Brush Deve Deve ter alguma coisa Deve ter alguma coisa A gente tem que enfrentar A gente tem que enfrentar E tem que enfrentar E tem que enfrentar A gente tem que enfrentar E tem que enfrentar A gente tem que enfrentar E tem que enfrentar Então essa próxima Pode arraxia Amém. 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 Se você acha que está melhorando a mão, aí você transforma o dedo em uma salsicha. É isso. Amém. 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 Mais uma vez, é nesses momentos que você precisa de mais referências. Vamos ver o que eu encontro aqui. Amém. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON 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 k O que é isso? 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 O que é isso?